Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da receita da Ketusha. Hoje eu vim mostrar como secar carne e peixe sem ser no sol. Esta carne e esse peixe seco vocês podem usar para fazer receitas como o calulu, o caldo, podem usar também a carne para fazer feijoada, para fazer aquilo que vocês quiserem. Eu tenho aqui um quilo de carne de vaca e sal fino, mas se vocês quiserem, podem usar o sal grosso. Vamos começar por cobrir a nossa carne toda com sal. Depois de cobrirmos a carne, toda ela com sal, tapamos com um plástico filme, se não tiver use um saco. Eu vou deixar a carne repousar aqui na minha cozinha. Já temos aqui a nossa carne, depois de dois dias. Retiramos o plástico filme e vamos retirar a água que acumula durante a secagem da carne, porque se não a carne não seca. E já retirei a água, agora vou adicionar mais um pouquinho de sal para continuar o processo da secagem. E tapamos novamente com um plástico filme e deixamos repousar por mais dois dias. E já se passaram dois dias, eu já retirei o excesso de água, coloquei aqui num prato. Preparei um tabuleiro coberto com algumas folhas de papel e é aí onde nós vamos continuar o processo da secagem da nossa carne. E eu vou deixar repousar por mais dois dias aqui na minha cozinha. E já se passaram mais dois dias e eu vou trocar de papel, porque esse já está todo molhado. E vou deixar secar por mais outros dois dias. E já temos aqui a nossa carne seca. No total, ela ficou oito dias a secar aqui na minha cozinha. Como vocês podem ver, a carne ficou bem seca. O papel já não ficou molhado. Podem ver, ela não foi preciso ir ao sol. Ela secou aqui na minha cozinha. Isso é uma excelente ideia para aquelas pessoas que vivem nos países frios, assim como eu. Vamos levar a nossa carne aqui para retirar o excesso de sal. Retirem muito bem aqui com água o excesso de sal. E vamos deixar ficar a nossa carne dentro de uma bacia com água durante um dia. E vocês vão trocando de vez em quando, de três em três horas ou de quatro em quatro horas. Dependendo do tempo que vocês tiverem. E já se passou um dia. Vamos retirar a última água. E vamos passar bem por água para retirar bem o sal. Como vocês podem ver, a carne já ficou bem molinha. Ela já não está dura. Quem quiser pode provar um bocadinho. Para certificar se a carne ainda tem muito sal. E ela já está pronta. Eu vou colocá-la num saco plástico. E vou levá-la ao congelador. E quando quiser, ela está pronta para cozinhar. E para o peixe, o processo é o mesmo. Eu só vou mostrar aqui para vocês verem como é que eu vou escalar o peixe. Podem usar qualquer peixe da vossa preferência. Com uma faca bem afiada. Vamos abrir aqui o peixe ao meio. Deem alguns golpes com a faca aqui na direção da espinha. Que é para ajudar na altura de colocar o sal. Isso vai ajudar no processo da secagem do peixe. Podem dar também alguns cortes aqui. Como vocês estão a ver no vídeo. E já temos aqui o peixe todo escalado. Vamos fazer agora o mesmo processo da carne. Vamos agora colocar o sal. Passando dois dias, deita a água. Vamos lá. 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 Como vocês podem ver. Como vocês podem ver, coloquem um papel no tabuleiro e vamos deixar o nosso peixe secar. Vamos lá. 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 Vamos lá.